Música Vamos começar o tour pelo meu quarto Na porta eu coloquei esse quadrinho aqui com o N de Nicole Da princesinha Esse quadro eu fiz faz bastante tempo E agora eu coloquei aqui na porta Entrando, já damos de cara com a cama A cama, gente A gente comprou nó, a gente falou pra vocês que a gente ia comprar Porque não tinha como trazer aquela velha, tava feia pra gente Então a gente comprou uma cama nova aqui, ó Bem bonitinha, tá? Não colocamos os pés na cama Porque a Nicole, ela entra de baixo E ia querer ficar rasgando o tecido Então a gente preferiu não colocar o pé na cama Aqui a gente colocou um papel de parede Tá? Eu comprei esse papel de parede em um lado de departamentos Tá? Foi R$18,00 R$18,99 eu acho E super deu Porque eu usei pra fazer Essa cabeceira aqui E usei pra colocar também Pra forrar a madeira Onde seria Como se fosse mesmo criado mudo pra gente, sabe? Mas ao invés de ser um criadinho mudo É uma prateleira E aí eu coloquei os ursinhos aqui E na outra prateleira eu coloquei livros Umas bonecas que eu gosto da minha infância O quadro De quando eu tava grávida Esse daqui É também a coisa mais linda do mundo Que eu amo Que eu comprei também Na mesma hora que eu comprei o papel de parede, tá? Que é Como é que se diz, gente? Olha só É uma caixinha de música Aqui tem um espelhinho Aqui tem um lugar de guardar as coisas Essa caixinha de música eu também comprei Na mesma loja do papel de parede, tá? E eu super amei Ela é tipo um projetor antigo De cinema E fiquei apaixonada Aqui tem alguns livros meus, tá? De piada Livro infantil De quando eu era pequena E esse quadro aqui é um quadro Que eu vou usar pra enfeitar ali O meu cantinho Aqui embaixo ficou a ação de Nicole, né? Vocês podem ver ali E a água Ficou assim o quarto, né? Aqui a gente continuou Com aquela comodóvelha Porém ela Eu quero ver se eu compro papel de parede Pra poder enfeitar Enquanto que eu não compro o guarda-roupa Então eu quero enfeitar ela Todo de papel de parede Mas isso aí Mais pra frente eu mostro pra vocês também, tá? Aqui ficou minhas coisinhas mesmo Minha caixinha de joias do Michael Jackson Minha outra caixinha de joias E aqui Algumas coisinhas De perfumaria Essas coisas A gente trocou aquela televisão Antiga grande Por essa antiga pequena É... Porque Não tinha como deixar Aquela grande aqui Até porque aquela grande Não tava mais funcionando A antena dela quebrou e tal Então A gente trocou por essa aqui Pequenininha Tá? Desse lado aqui Gente É o meu lado preferido Que é o lado onde fica O computador Tá? A mesinha do computador Deixa eu ligar aqui a luz Pra vocês Pra ficar melhor pra vocês Então aqui é a mesinha do computador Tá? Ó Ela também revestiu Aquele papel de parede Pra vocês verem como deu Pra bastante coisa, né? Deu pra duas prateleiras Pra uma parede E ainda deu pra essa mesinha aqui Ó Que eu revesti também Tá? É... E aí Nesse cantinho aqui Eu quis fazer Gente Uma... Como é que se diz? Uma penteadeira pra mim, tá? Mas Eu quis fazer desse jeitinho aqui Que eu vi É... Em um site Eu gostei Que é uma prateleira Normal E o espelho que era Em pé Eu coloquei ele deitado assim Meu cunhado veio pegar aqui E aí ficou assim, ó E eu amei Esse aqui também eu fiz, tá? Esse kit aqui foi o que fiz Eu fiz esse kit aqui, ó Pra guardar minhas coisas, tá? Essa bandeja aqui É uma bandeja espelhada, ó Tá vendo? Ele é um espelho E eu super amei Esse aqui é um porta-pincéis Gente, esse aqui é da minha sobrancelha, viu? Pra vocês acharem Porque eu tô colocando coisa Que não deve aqui Mas esse aqui é da minha sobrancelha Então sempre que eu preciso Dar um retoque Tirar algum pelinho fora do lugar Eu uso O gilete Eu não uso pinça, tá? Aqui é um negocinho de batom E aqui foi Essa torre Eiffel, tá? Que eu comprei E fiz Então eu comprei Esses três Kitzinhos assim Eu comprei no cru E fui pintando E decorando Do meu jeitinho, tá? E aí ficou assim Em cima temos um quadro aqui, ó Esse quadro aqui foi o que fiz também, tá? Essa moldura aqui Era de outra cor Completamente de outra cor E eu pintei de preto Mandei imprimir Esse Um adesivo E coloquei aqui, tá? Aqui vai ser outros também Quadros, tá? Mas serão quadros Que serão minha cara Então assim Esse aqui quando eu vi Eu me apaixonei Não é nem porque tá modinha Porque eu sei que muita gente tá usando Mas é porque Eu gostei mesmo, tá? Então assim Tudo vai ter a minha cara Nada aqui Vai ser porque é de moda Ah, eu vou colocar Um Um quadro de flamingo Porque tá na moda Não Vou colocar tudo que é da minha cara Então assim Eu quero colocar Um quadro Talvez do Michael Jackson Porque eu sou fã dele Talvez alguma coisa relacionada Adolfo no Titanic Porque eu também gosto Então assim Vou fazer alguns quadros Assim em volta Também Bem legal, tá? Essa parede ficou lisa Assim Tá vendo? Branca Ah, gente Fala pra vocês Sobre a cor da parede Ela tá meio úmida Assim, ó Porque Ontem a gente esqueceu De fechar Choveu Aí molhou aqui Tá vendo? O que acontece? No outro vídeo Tinha me falado assim Ah, essa cor Não é verde menta Porque verde menta É mais claro Mas, gente É verde menta sim, tá? É porque realmente Na foto Na foto não No vídeo Parecia que ela tá bem mais escura Mas quando secou Ficou esse verde Mais clarinho Tá vendo? Tem uma menina Que disse que era verde bandeira Mas não é verde bandeira Dá pra ver Tá vendo? Esse uracinho aqui Tá velhinho Bonito Eu tenho que lavar ele Que amor me deu Ele canta ainda Esse também é outro Sim, que canta Esse daqui, gente Esse é O Mickey e a Minnie Eles faziam parte Do enxoval Do nosso bebê A gente queria ter Então, assim A gente comprou Pra fazer parte do enxoval Pra colocar início E tudo certinho Mas aí Como a gente desistiu De ter bebê por enquanto Então eu falei assim Ah, vou colocar aqui Pra organizar bem bonitinho Né? E aqui embaixo Tem umas coisas De cabelo De unha Essas coisinhas Aqui ficou Meu tripé E assim ficou O quarto Tá, gente? Ele é bem maior Do que o outro Né? Vocês podem ver Sobrou espaço ainda Então quando a gente comprar Nossa Nossa guarda-roupa Ele vai ficar Todo nessa parede Aqui Todo nessa parede E a gente vai tirar Essa conta Eu não sei Mas talvez Talvez Eu vou ver depois Como é que vai ficar Mas eu tava com uma ideia Também de colocar Alguma pé de parede Nessa parede aqui Branca Que fica perto Da penteadeira Por quê? Porque eu tava pensando Em fazer um fundo Aqui legal Pra poder gravar Pra vocês Alguns vídeos Mas eu não sei Como é que vai ser Então por enquanto Quando eu for gravar vídeos Eu vou gravar Aqui mesmo, tá? Eu coloquei Esses pisca-pisca aqui De LED Só pra fazer uma brincadeira Pra ficar mais bonitinho Aí ele vem até aqui Eu coloquei até aqui Atrás do computador E aqui Muda Ele vem com suportezinho Isso aí vai mudando Sabe? Ó Piscando Então fica bem legal Então assim Pra gravar vídeos Por enquanto Eu vou gravar por aqui mesmo Vai ficar assim O quarto Mas depois Quem sabe Eu vou dando mais uns toques Assim mais a minha cara E eu mostro pra vocês, tá? Se vocês tiverem alguma ideia Pra mim também Aqui pro quarto É só mandar pra gente Eu tô pensando também Colocar um lustre Tá? Nesse quarto Mas eu não sei, ó Colocar um lustre aqui Se quiser até o preço Eu vi um que era Se eu não me engano 250 Eu amei Mas a gente ainda tá vendo É Isso aqui, ó Vocês podem estar se perguntando O que é isso É a caixa de correio, gente Vem bem aqui A caixa de correio Olha a situação Olha a situação Tem até Folheto de mercado aqui A caixa de correio Veio do nosso quarto É Foi um negócio Meio mal feito, né? Mas fizeram assim E aqui desse outro lado É o A caixa de Energia e tal A gente não mexe E ficou assim, tá, gente? Nosso quarto Tá? É Bem maior do que o outro, né? Bem melhor A outra coisa que a gente Também quer comprar, gente É um tapete Eu quero comprar um tapete Que cabe no quarto Praticamente todo, assim, sabe? Eu sou louca por tapete Eu quero muito comprar outro tapete Porque esse aqui é bem pequenininho E ele já tá velhinho Eu quero um tapetão mesmo Pra ficar bem bonito o quarto E aí depois eu compro Um aspirador de pão E eu vou estar passando Pra poder Deixar limpinho, né? Nicole está ali dormindo Porque tá friozinho, né, filha? Né, meu amor? Eu tô dormindo Eu tô dormindo Gente, esse papel de parede Fiquei aqui Tô todo medo de não saber Colocar na parede Mas ficou tão perfeito Vocês não tem noção Olha aqui Você não vê nada assim Soltando E olha que molhou ontem Que eu deixei a janela aberta E molhou Mas, ó, não mostrou Nada, nada, nada Sabe? Perfeito Pra colocar foi fácil Ele é adesivo Então, assim, não precisa usar cola Nem nada Tá? Paguei R$18,99 E deu pra fazer a cabeceira Pra forrar as duas tábuas, né? As duas prateleiras E também a mesinha Ah, aqui do lado Eu coloquei um cestinho de lixo Pra quando eu for escrever alguma coisa Do bloco, uma coisa assim Eu ter algum lugar pra poder despachar o lixo Esse banquinho aqui Eu coloquei só por enquanto Pra poder sentar Enquanto eu tô me maquiando e tal Porque eu quero substituir Por uma poltrona Sabe? Aquelas poltronas da perninha torta Que é a coisa mais no meio do mundo Eu quero uma poltrona daquela Então Por enquanto tá assim o quarto, tá? E em breve Se eu for mudar alguma coisa Eu vou mostrando pra vocês De pouquinho em pouquinho E é isso, meus amores Ah, se vocês quiserem ver o resto da casa Depois vocês coloquem aí no comentário, tá? Eu não vou fazer Porque eu não acho necessário Mas se vocês quiserem ver também Se tiverem curiosidade Só for lá Então ficou assim O meu quartinho Nosso quarto, né? Meio de Misa Cecília Ficou assim Nosso quarto E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Em breve eu volto Mostrando as coisas Que eu vou comprar aqui Os quadros novos Talvez se eu for organizar outra coisa Eu faço vocês também, tá? Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado De como ficou aqui o quarto E até a próxima Tchau 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 Tchau